Numa ponta a meta, zerar a fila de crianças que estão em busca de uma vaga na escola. Na outra, a união de forças. Agora o Centro de Educação Infantil Leonor Lima Brasil, no bairro Oficinas, conta com uma sala de aula para os alunos. E além da construção da sala de aula, através dessa parceria entre a Prefeitura de Tubarão com a comunidade, também teve outras duas conquistas. Uma delas foi esse parquinho de diversão para as crianças e também essa estrutura aqui do forro, que era muito necessária aqui na escola. A parceria da comunidade com a Prefeitura nos últimos quatro meses resultou na reforma de todas estas estruturas da escola. A Michele, mãe da pequena Laura de apenas três anos, é uma das envolvidas na iniciativa, que também contou com a colaboração de professores e funcionários da instituição. Graças à comunidade, que é bem forte, por sinal, aqui nessa comunidade, e também à APP, que correu atrás, que nós conseguimos, graças a Deus, mais uma sala, porque se também não fosse essa sala, minha filha também hoje não estaria nesse aí. A iniciativa teve apoio de empresas privadas e vereadores do município. O objetivo também é fomentar a integração público-privada nas ações para a comunidade. Então, nós queremos agradecer a Ferrovia Tereza Cristina, que ajudou muito, e teve outras empresas também que ajudaram, mas que os proprietários pediram para não mencionar os nomes. Eles querem continuar ajudando, mas permanecer no anonimato. Mas, de todo jeito, a gente agradece. Podendo atender mais crianças aqui dessa comunidade importante na educação infantil, e assim a gente vai continuar investindo e gerando esses ganhos para a nossa população. A inauguração das reformas ocorreu neste sábado, e contou com apresentações artísticas dos alunos. A inauguração das reformas ocorreu neste sábado, e contou com apresentações artísticas dos alunos.